Estou de volta e sabe por quê? A Midea trouxe a sua nova Lave Seca Linha 2024. Mas na verdade vocês já tinham me pedido para falar sobre ela. Então vamos lá para ver o que ela tem de benefícios, pontos positivos e negativos caso ela tenha. No popular, vamos ver se ela presta, né? E como a moda agora são produtos conectados, a Midea deve ter dito, né? Não vou ficar para trás. E trouxe a Lave Seca Master Clean Smart de 11kg, pois a Midea nos últimos anos vem se destacando bastante no meio das grandes marcas. E para avaliar um produto, principalmente Lave Seca, eu sempre falo de design, programas de lavagem, economia de água e energia, que são os principais pilares para você adquirir uma boa Lave Seca. E logo de cara eu vi que a Midea trouxe um produto com bom acabamento, estrutura e design, sem muita diferença de modelos que já estão no mercado. Já o seu botão mesmo do programa de lavagem, ele é cromado, e a cor do painel em preto dá um belo destaque diferenciando da cor da Lave Seca. E olha só, a capacidade dessa Lave Seca é de 11kg. Ela lava a 11 e seca a 7. E está disponível em duas cores, sendo a cor Titânio e na cor Branca. Até que a cor Titânio me agradou mais, gente. Mas tem muitas pessoas que têm preferência ainda pela cor Branca. Já a sua porta vem na cor mais escura, e geralmente outros modelos vêm mais transparente. Mas ela vem com um tom mais fumê, legal? Agora, mais acima, tem o seu dispenser para colocar tanto sabão, amaciante e alvejante. O seu painel, eu vi que ela é de fácil manuseio, como qualquer outra Lave Seca. Ele é Digital Touch. E falando de painel, vamos falar de programas de lavagem também. Essa Lave Seca tem 19 programas. E ainda conta com a tecnologia chamada Master Clean, que possui ciclos de tratamentos especializados, que ajuda no momento da lavagem, dando maior eficiência. Ciclos para comidas, bebidas, manchas de sangue, tintas, graxa ou até mesmo óleo. E falando de programas de lavagem, vi que ela tem uma função turbo que otimiza ciclos de lavagem em até 40% mais rápido. Mas eu fui lá ver como funciona isso de verdade. E a proposta da Lave Seca é que não são para todos os ciclos, somente para os ciclos de algodão, sintético e jeans. E a velocidade depende também do programa, porque pode variar ali entre 20% a 40% mais rápido. Ah, moral da história, para ter o ciclo 40% mais rápido, você só irá conseguir essa proeza na função turbo, nas roupas mais finas, como citado pela própria fabricante, como sintético, algodão ou jeans. E caso você lave outros tipos de tecidos mais pesados, como o edredon e entre outros, aí sim terá uma variação entre 20% a 40% mais rápido. Agora, falando na sua questão economia de água, por ser uma Lave Seca conectada e inteligente, ela detecta automaticamente o peso das roupas em cada lavagem, ajustando o tempo de lavagem e o nível correto de água. Já na sua parte economia de energia, ela trabalha com o seu motor inverter, aonde a maioria das Lave Secas já trabalham. O nome do seu motor é o inverter 4. O inverter traz a proposta de ser um produto durável, silencioso e econômico. E essa Lave Seca está na categoria A, em eficiência energética, sendo a categoria mais eficiente. Hum, segura esse BDG, viu? Porque o que vejo que a Mideia ainda não conseguiu acompanhar é na questão da garantia, principalmente do motor. Fabricantes como o Samsung já dá 20 anos de garantia no seu motor inverter. Aqui a Mideia está dando apenas 2 anos de garantia em todo o produto. Mas o que deixou mais interessante nesse modelo de Lave Seca da Mideia é que você mesmo de longe pode controlar o produto através do aplicativo da fabricante, o aplicativo Smart Home. Você pode controlar todas as funções da Lave Seca diretamente do seu celular. Então, você pode receber notificações quando o ciclo acabar para que as roupas não fiquem esquecidas na máquina. E, além disso, você pode controlar também a máquina por voz podendo escolher uma das assistentes, sendo o Google Assistant ou então o Alexa. Legal, né? E olha só, gente, no mais, o que vejo é que a Mideia trouxe uma Lave Seca funcional. E falando em estrutura e acabamento, não deixa a desejar. Ciclos de lavagem também está dentro do que muitas oferecem. Economia de água e energia também está dentro. E sendo também a categoria Máxima Eficiência Energética, categoria A. Essa Lave Seca está custando, em média, R$ 3.299, um preço muito bom comparando ali a outros modelos existentes no mercado. A única coisa que posso pontuar nesse momento como ponto negativo é na questão da sua garantia, como falei anteriormente. A fabricante só dá dois anos, mas sendo em todo produto, pois outras fabricantes já dão 20 anos de garantia no seu motor. Está aí, gente, um guia rápido e completo da Lave Seca Mideia Master Clean Smart de 11 kg, para quando vocês chegarem em loja ficarem sabendo tudo o que ela tem. E se você tiver dúvida de algum modelo, deixe aqui embaixo nos comentários que já já eu trago para vocês. Eu vou ficando por aqui, gostou? Deixe o seu like e se inscreva no canal para receberem mais vídeos. E se esse modelo te interessou, deixe aí na descrição do vídeo links de lojas confiáveis. Tô indo, tchau e até breve, gente!